Capricórnio, tudo bem com você? Capricórnio, como você está? Essa sua energia diária. Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e animando no universo. Você abriu com lealdade, amizade e companheirismo. Fala da verdade, apoio de pessoas leais com quem podemos contar. Ajuda, respeito, pureza, sentimentos de honestidade, carinho, amor, incondicional. Fala da humildade, sabedoria, astúcia, agilidade e defesa. O guardião, uma proteção significativa que trará sorte e alegria para você. Compreensão e compaixão, relações sociais felizes e harmoniosas. Sinceridade, o aliado, alguém que nos depende dos perigos da vida. Confiança, serenidade e dignidade. Quando o destino coloca essa cartinha aí na vida de alguém, no caminho de alguém, é sempre uma indicação de coisas boas que trarão prosperidade e alegria, seja através aí de uma pessoa ou de uma situação. Bora lá? Capricórnio, na parte de trabalho, alguém pode estar aí fazendo uma maldade, né? Para com você, assim, não sei se andou falando coisas aí sobre a sua pessoa ou sobre o seu trabalho, né? E isso vai deixar, deixou você aí na defensiva, né? E cuidado com briga, eu vejo você aí brigando com essa pessoa, indo tirar a satisfação com essa pessoa, assim. E muitas outras pessoas, né? Pode ficar aí dividido em quem acreditar ou em quem apoiar e assim por diante, né? Mas vai ser rápido, vai ser resolvido rápido isso aqui, tá? Na verdade, estão te tentando te colocar numa situação ruim, mas não vão conseguir, porque vai ter justiça e você mesmo vai fazer justiça, você vai provar, vai provar para todos e até mesmo para essa pessoa que você é capaz, sim. Boa, gostei, Capricórnio, amei. Bom, e se for aí na parte de amor, eu vejo aqui uma proposta indecente, Capricórnio, que isso? Diz para mim, ou você está fazendo uma proposta indecente para uma linda, bela pessoa, né? Tanto faz ela ou ele, ou alguém pode estar aí fazendo essa proposta indecente para você, sim. Desejo carnal, é isso mesmo, tá? Sim, mas isso daí pode ser espalhado, alguém pode ficar sabendo e vai dar um B.O., um B.O. daquele, sim, vai dar briga, vai dar briga, vai te dar uma bela de dor de cabeça aí e depois uma confusão que você vai ser difícil de sair. Então, ó, em primeiro lugar, não mexa com mulher de outro, e outra, se você já é comprometido, comprometida, se contenta com aquilo que você tem dentro da sua própria casa, pra que buscar lá fora, certo? Certo? Porque vai dar uma confusão lascada. E outra, quem por lacer que aceitar essa proposta indecente aqui, vai sair grávida, ou a mulher vai sair grávida aqui, né, aceitando essa proposta, ou o cara corre risco aí de engravidar essa pessoa, essa mulher. Olha a confusão que você vai se meter. Então, pensa, analisa, não entre, não embarque nesta, porque você pode sair bem praticado nessa situação. E se for na parte familiar? Sim, é a mesma coisa. Alguém aí, na parte familiar, tentando, né, fazer a sua caveira, né, te difamando, falando mal de você, pra família toda, sim, não é? Mas tem alguém da família aí que não vai comprar essa ideia, né, não. Vai ficar na defensiva, vai ficar analisando e vai pesar os dois lados, né, quer saber a verdade, né, o quê e o porquê, e por que que tá acontecendo tudo isso, por que foi falado isso. Que é o certo, é o correto, não é, gente? E, bom, apesar de dar um pouco aí de trabalho, tudo isso vai ser resolvido, sim. E eu vejo você também com a língua bem afiada aí, assim, apontando a pessoa que saiu aí falando mal de você. Vai fazer justiça, Capricórnio? Bem Capricórnio essa nerdinha, não é não? Bom, você tem aí as ferramentas certas e corretas aí pra, sim, é, colocar essa pessoa na parede, e fazer com que ela assuma todos os erros que ela cometeu. Sério. Bom, bora lá pras suas precauções aí pra essa sexta-feira. Cuidado com briga, fica longe de briga, fica longe de pessoas conflitantes, é, pessoas que tem a língua afiada, que sai falando mal de todo mundo, chega na sua casa, fala de fulano, mas depois que vai embora da sua casa, chega lá na casa do outro e vai falar mal de você, sim. Cuidado aí com desejos, né, é, não muito bom, desejos aí carnais, né, desejo pelo proibido, Capricórnio, ou propostas indecentes, tanto você fazendo como você recebendo cautela com isso. Cuidado com cortes, cuidado com seus olhos, cuidado com sua mente, sua mente vai ser sua pior inimiga aí nessa sexta-feira, sim. E se você tem petzinho, tem a cautela, ele pode estar comendo alguma coisa que pode não fazer muito bem pra ele e vai ter que precisar aí levar na emergência, sim. Pode ser possível ter uma, uma mini cirurgia aí, sim, no seu petzinho. Então cautela, tenha um pouco mais de cuidado aí com o seu pet. Esta é a sua energia, Capricórnio. Gratidão! Gratidão!